Eu sou Sara Raquim, vice-diretora da ESA São Paulo, conselheira da nossa OAB São Paulo, e estou aqui hoje na cidade de Santos, na linda cidade de Santos, para o lançamento dessa obra. É um divisor de águas, de fato, lei geral da processão de dados e segurança da informação. E por que eu digo isso com tanta segurança? Porque esse tema, ele transforma o processo, o processo do trabalho, os processos cíveis, o direito material, e ele vem muito bem, está muito aprofundado aqui nessa obra, que tem como autores a doutora Selma Carlotto, a nossa estimada professora, sempre mestra, Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT da Segunda Região, e a doutora Juliane Cavallini. Acho que sou a primeira a pegar o exemplar e posso falar com propriedade sobre o conteúdo dessa obra em face da autoria dessas três juristas de tanto peso e de tanta expressão no direito. Esse livro saiu de algumas lives que eu fiz com a doutora Ivani na pandemia. Essas lives eram todas voltadas para o tema da LGPD, e a gente sempre trazia outros temas em foco juntamente com a LGPD. Então, nós falávamos sobre responsabilidade, falávamos sobre o direito do trabalho, falamos sobre o direito de crianças e adolescentes, e diante dessas nossas lives surgiu a ideia, no primeiro momento, de fazer um e-book de perguntas e respostas. Esse e-book foi evoluindo e essa evolução acabou se tornando no livro. Quando enviei o projeto para a doutora Ivani, ela sempre com as suas ideias mirabolantes e muito, muito criativas, a gente com o Ciela disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos segmentar esse livro e vamos colocar alguns capítulos para a gente, na verdade, o e-book, né? Vamos segmentar esse e-book, colocar alguns capítulos e vamos transformar esse e-book num livro. Foi nesse momento que a Ciela entrou conosco nesse projeto, e aí ela deu um baita upgrade. E, enfim, aí surgiu esse livro que a gente tem como referência, a princípio seria uma cartilha, para ser utilizado justamente como pesquisa de RH, porque tem uma linguagem sem muito juridiquês, que é justamente focando nos empresários para conseguirem entender melhor toda a linguagem da lei, para conseguir entender melhor todo esse conceito que a lei traz, mas sem ter que se preocupar com a questão das palavras difíceis do direito, vamos dizer assim. É justamente isso que a gente focou no nosso livro, trazer esse esclarecimento de uma forma mais clara, de uma forma mais didática, e a gente formatou nas perguntas e respostas para ter esse acesso melhor para qualquer público. Então, assim, não é focado somente para os advogados, esse livro é focado para um público em geral. Hoje é um dia muito importante aqui na UAB Santos, nós estamos recebendo as advogadas, a desembargadora, no lançamento do livro Lei Geral de Proteção de Dados, um tema extremamente relevante, atual, e sem sombra de dúvidas, essa obra que está sendo lançada aqui na UAB Santos trará muitas informações para toda a advocacia santista e toda a advocacia nacional. A gente está num momento que é extremamente necessário as adequações da LGPD. Quero desejar sucesso para as autoras, elas fizeram uma obra incrível, eu recomendo demais, elas são mulheres excepcionais no assunto e vale muito a pena a compra. Olá, meu nome é Vanessa Morrese, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, e hoje eu vim aqui na UAB Santos parabenizar esta obra de grande sucesso, eu tenho certeza, que vai falar sobre LGPD. Parabéns, doutora Ivani, doutora Selma, e doutora Juliane, tenho certeza que será um grande sucesso e contamos já com uma segunda edição. Obrigada. Os dados pessoais da pessoa natural, hoje, tem uma lei que protege, porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas os dados pessoais, ele tem mais valor que o petróleo, mais valor que o ouro. Então, é uma garimpação de dados pessoais nas redes sociais, na internet, e esses dados são comercializados. Então, é necessário, né, a intervenção do Estado para proteger os dados pessoais, porque isso faz parte dos direitos de personalidade da pessoa. E essa conduta de garimpação de dados e venda de dados pessoais pode trazer muitas consequências deletérias, né, para a pessoa humana. Então, nós fizemos aí uma obra coletiva, existe uma lei e uma obra sobre perguntas e respostas, porque são perguntas simples que as pessoas querem saber. Então, nós formulamos perguntas simples e respondemos que é como se fosse uma cartilha, né, de conscientização das pessoas, porque muitas pessoas nem sabem, né, que elas têm essa proteção. Estou aqui na OAB de Santos, em um maravilhoso lançamento aqui promovido pela OAB, aqui dessa cidade também maravilhosa, e lançando o livro Lei Geral de Proteção de Dados, Perguntas e Respostas, com as colegas Juliane Cavallini e Ivani Contine Bramante, do qual é uma honra participar junto às nobres colegas. E o porquê um livro de perguntas e respostas? Os meus alunos e das colegas vinham sempre nos questionando sobre temas que demandavam perguntas diretas. E a gente tem livros, mas que não são de perguntas e respostas, que possam ajudar o leitor a obter aquela resposta que precisa naquele momento de um processo, de uma implementação. E foi com esse objetivo que escrevemos esta obra para você. Então, quem tiver interesse em adquirir, nós recomendamos. Um abraço a todos. E aí 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 E aí